Olá, agora sim. Oi, Sara, tudo bem? Oi, tudo bem? Doutora Sara, como que tá as coisas? E o bebezão, como que tá? Deve tá fortão já, né? Tá ótimo, nove meses, saúde, tudo maravilhoso, obrigada. E passou aquela fase da cólica já, não passou? Já, já passou. Ah, então tá naquela fase gostosa, dorme bem. Sim, dorme bem, maravilhoso. E me fala uma coisa, ele é sorridente, com certeza é, né? Sempre sorrindo. Sim, mas é a cara do pai. A cara do pai. E sempre tá sorrindo. É. Gostoso. Parabéns, viu? Parabéns. A gente só sabe o que é amor depois que a gente tem filhos, né? A gente sabe o que é amor, né? Verdade. Contra tudo e contra todos, né? Com certeza. Sarinha, prazer falar com você novamente, gente. Conte comigo sempre, doutora Sara. Tô muito feliz. A energia da Sara já é mais que uma aluna, uma amiga. Quando você sempre entra em contato, coisas boas acontecem. Chegou esse livro aqui, Sara. Doutora Sara, olha que legal. Ai, que delícia. Esse livro ficou tão bom, doutora Sara. Ficou tão completo. Fiquei muito feliz. Eu acredito. Esse aqui e esse aqui. Então eu separei o uso capião judicial e o extrajudicial, pra ficar bem explicadinho. Boa. Eu vou adquirir em breve. Pode deixar. Chegou os três, hein? Os três livros. Os lançamentos, os últimos lançamentos desse ano. Doutora Sara, o processo, eu tava olhando em relação aos processos de andamento. Aquele processo realmente do síndico, né? Do condomínio parou naquilo, né? Não houve recurso, nada, né? Tava dando uma acompanhadinha aqui. Isso. Não teve recurso, mas eu fiquei na dúvida, professor, porque na última assembleia ele tinha procurações. Então eu estou usando essa analogia. Fiquei de confirmar pro porteiro, né? Se aí tem a situação atual ou não. E por isso que eu fiz a questão da petição de suspeição. Mas eu não tenho certeza se ele ainda tem as procurações. Então, estrategicamente, eu acho melhor deixar acontecer a reunião. E caso ele tenha as procurações, eu predicionar após, mesmo que tenha sido arquivado. Procede? Procede. Doutora Sara, procede. Eu seguiria essa estratégia. Muitas vezes a gente fica preocupado, mas vamos ver o que eles vão alegar. Então, acho que a melhor estratégia seria essa mesmo. Aguardar pra ver qual seria a alegação de fato, né? Ah, ótimo. Porque senão eu tenho medo dele se desfazer das procurações, assim, antecipar alguma coisa. É, e se faz mesmo, né? Na verdade, a pessoa que é encrenqueira, ela faz tudo pra levar vantagem. Então, precisa tomar esse cuidado, né? Mas eu esperaria sim. E a situação em si, no condomínio, melhorou? A pessoa sumiu? Como que ficou, doutora Sara? Eles cumprimentam eu. Eu apenas. O meu marido, eles não falam. Ninguém fala. Mulher síndico, síndico, subsíndico. Tenho um ranço com ele, mas comigo eles falam normalmente bom dia, pelo menos. Bate a cabeça e finge, e foge, né? Acaba tentando... Finge demência. Não fala mesmo, deixa no vácuo. É um clima ruim. Que coisa chata, né? Sendo humano, a pandemia acho que não ensinou nada. Era pra ensinar tanta coisa pra nós e a gente não aprendeu, né? Deus do céu. Pois é. Então, eu só fico com dúvida, por exemplo, se com relação à próxima Assembleia, se eles mencionarem, isso tem que estar expresso na pauta? Tem que estar expresso na pauta. Ou eles podem incluir dentro de assuntos gerais? Na verdade, o ideal é que esteja na pauta, mas eles podem também incluir no assunto gerais. Existe essa liberdade. Se for falar na Assembleia sobre esse assunto, tem que incluir na pauta. Obrigatoriamente, né? Se for discutir o assunto na Assembleia, tem que levar pra pauta. Não, então, mas aí não pode ser dentro de assuntos gerais, porque fica pago. Eu não vou saber se não... Não, na verdade... Eu posso não estar no momento. Na verdade, esse tipo de assunto, o ideal é levar como um tópico para a Assembleia. Não pode ser discutido um assunto geral rápido. É algo sério, é processo, né? Então, tem a ver com... Tem a ver com a representação da gestão do síndico. Se ele não dá essa abertura, e isso acontece muito, viu, Sarah? Acontece muito, às vezes, o síndico, ele não quer, pra ele se eleger novamente, ele não quer entrar em assuntos polêmicos, assuntos que vão agradar. Ele não quer lembrar os outros condôminos do que tá acontecendo. E aí ele omite. Quando ele faz isso, ele dá uma abertura pra você fazer o quê? Pedir a exoneração dele. Porque ele não levou um assunto, o processo é um assunto público, que tem que ser discutido em ata. Discutido em ata, dentro da Assembleia, né? Tá, então, se tiver dentro de assuntos gerais e for discutido isso, cabe alguma coisa por parte da gente. Dá, dá pra fazer até o pedido de exclusão dele, né? Na verdade, exoneração do cargo de síndico. Porque ele exerceu uma função com abuso de poder, né? Ele saiu do poder de gestão dele e fiscalização. Então, é um baita fundamento. Nós conseguimos, foi em 2018, acho que nós conseguimos na sentença, uma decisão, um fundamento parecido. E o síndico fazia isso mesmo. Ele levava pra Assembleia o que interessava. Assuntos polêmicos, dinheiro que sumiu no caixa, processos judiciais, reclamação trabalhista, ele omitia. Só falava com o conselho. Então, foi o quê? Foi omissão, né? Ele não exerceu o poder dele de gestão. Ele desvirtuou. Desvio de finalidade. Então, é um bom fundamento. Se acontecer isso, ele vai tomar um tiro no pé, né? É um tiro no pé. Ah, tá. É isso que eu queria sempre ter feito. E aí, mais um critério, né? Se ele der esse tiro no pé, você tem essa carta na manga, entendeu, doutora Sara? Tá, tá bom. Obrigada. Ok. Então, vamos falar sobre o assunto da reunião de hoje. Doutor, é sobre o seguinte. É um caso pessoal. O meu pai, ele quer fazer um planejamento sucessório pra gente. Ele é o patriarca. Ele tem vários imóveis, só que de posse. Então, eu pensei a priori numa holding, né? Que é o mais conhecido. Mas eu tô aqui pra saber, sua sugestão, qual é a melhor estratégia. Se pode se incluir imóveis de posse. Ou é melhor regularizar antes. Enfim. Qual é a possibilidade? Doutora Sara, com muito carinho, né? A hold, venderam pra nós. Tem muito curso maluco que fala que hold é blindagem patrimonial. E não é. Não é e nunca vai ser no Brasil, porque a gente tem a desconsideração da personalidade jurídica, inclusive inversa. Então, quando a gente fala, ah, vou fazer uma hold pra blindar patrimônio, não serve pra isso. Pelo contrário, é muito fácil de você identificar que foi criada pra desvituar, esconder, fraudar. Quando a gente fala de hold, é muito interessante. Não pra blindar patrimônio, porque no Brasil tá pacificado que ela não blinda nada. Ela é interessante porque nós conseguimos uma redução da carga tributária. E essa redução é maravilhosa. De fato, ela acontece. A gestão melhor dos imóveis, planejamento sucessório, que eu acho que é isso que ele tá visando também, né? Pra evitar um futuro inventário, um gasto. É interessante, é inteligente, né? Quem tem condições, de fato, o planejamento sucessório, a hold, é uma opção maravilhosa. Nesses pontos, né? Agora, quando a gente tem imóveis irregulares, o que a gente tem que fazer? Não dá pra passar esse imóvel irregular, porque ele tá sem registro, sem escritura pública. Talvez tá faltando alguma avermação. A gente não consegue transmitir essa propriedade, o ato translativo, para a hold, pra pessoa jurídica. Então, não compensaria criar a pessoa jurídica pra transferir esses imóveis, que a gente não vai conseguir. Então, o ideal é fazer o quê? Como ele tem imóveis de posse, talvez pensar no uso capião, extrajudicial, se não tiver litígio, se tiver toda a documentação. Se não tiver, verificar se a possibilidade do município, se a reúrb é uma forma bem ativa no município. Se não for também, porque tem muita comissão de alugação imobiliária ou de reúrb de fachada, aí nós vamos pensar no uso capião, né? No uso capião pra regularizar. Regularizou, ele passou a ser parte, né? Dentro da matrícula, ele passou a ser o titular de domínio, aí legal. Aí, acho que chegou a oportunidade de criar uma PJ e transferir esses imóveis pra PJ pra organizar o patrimônio, fazer um planejamento sucessório, uma redução da carga tributária, uma gestão melhor, porque dá pra contratar um funcionário, talvez pra cobrar aluguel, pra vender. Mas é necessário regularizar primeiro. Esses imóveis, ele adquiriu através de que tipo de contrato, Sara? Tem um que é de permuta, que é um sítio que ele tem, que inclusive foi feito no meu nome. Eu sou a laranja, né? E aí, ele fez uma escritura no meu nome, mas não veio aí. Entendeu? Tem um sítio. Só, deixa eu até ver aqui, o que exatamente está regular ou não. Só um minutinho. Fica à vontade, Sara. É. E ele conseguiu fazer a escritura pública de posse ou foi de compra e venda, doutora Sara? Foi de compra e venda. Compre e venda. Mas na prática foi pergunta. É. Ainda tem isso. Tem isso ainda. Então, ele tem uma casa que está registrada no nome dele. Tem uma segunda casa também no nome dele. Dois carros no nome dele. O sítio que tem uma escritura pública com o meu nome. E um terreno com um instrumento particular feito no nome do Max, que é o meu irmão. E uma casa em Canavieiras, que segundo ele foi registrada no nome da mãe dele. Mas não sabia o que estava no frente, eu me conferia aí. Entendi. Então, o que eu faria nesse caso? Vai dar trabalho, hein? Teu pai dá trabalho, viu? Dois carros registrados e dois imóveis de posse. É isso. Teu pai dá trabalho. Depois ele vai ter que dar um presente pra você, viu? Porque vai dar trabalho pra você, hein? Olha o que você vai ter que fazer. Você vai ter que fazer o levantamento registral. Você vai ter que solicitar a certidão de propriedade de todos os imóveis. A certidão... Eu orientaria, Sara, solicitar a certidão vintenária. Ela é um pouquinho mais cara, mas ela vai suprir mais o que você precisa. Eu solicitaria o quê? Uma certidão vintenária de cada imóvel pra saber a parte histórica. Até pra gente identificar se a origem é loteamento, área maior, transcrição. E aí, a partir do momento que a gente tem essas matrículas atualizadas em mãos, a vintenária, a gente consegue já separar. Opa, essa aqui tem registro, essa não tem, essa aqui tem, essa aqui não tem. Separando isso, aí daria pra fazer o quê? Analisar em qual município que tá. Se está num município que a REURB é bem usada, regularizar através de REURB. Seria uma boa opção. Se realmente o município não tem essa comissão instituída de regularização fundiária REURB, aí vamos pensar no uso campeão. Esse uso campeão a gente vai decidir como? Se ele guarda os documentos, se ele tem um contrato bem feito, vamos pensar no extraordinário. Mas se ele não guarda os documentos que eu imagino, né, porque a vida é assim, é corrido, tem só o contrato ali, muitas vezes ele não se preocupou de passar as contas de consumo pro nome dele naquela localidade, aí vamos pensar no judicial. Por quê? No uso campeão judicial, dá pra gente instruir melhor o processo, dá pra gente trabalhar com uma inspeção judicial, dá pra trabalhar com uma antecipação de perícia. Se as provas documentais forem rasas, dá pra gente pedir uma audiência de instrução e julgamento pra levar testemunhas, depoimento pessoal das partes. E sempre tentar, doutora Sara, sempre tentar usar o do 1238 do Código Civil. Porque esse uso campeão permite a má fé, não tem limite de metragem, e ele pode ter várias ações do uso campeão no nome. Então vamos dizer que dois imóveis seja esse caso. Nada impede dele ter duas ações do uso campeão de imóveis diferentes. Isso não vai atrapalhar e não vai gerar a improcedência do pedido, entendeu? Certo, certo. Agora, o que é importante também, eu sei que às vezes ele não tem, e vai gastar um pouquinho, mas pensando em um escapamento, a gente precisa pensar nessa topografia, no georreferencial, o memorial descritivo, né? Ele tem? Doutora Sara, você lembra? Não. Não deve ter, né? E aumentou tanto o preço da topografia. Hoje é uma topografia de um imóvel de 250 metros quadrados, estão falando em 3 mil, né? A topografia. Mas não tem jeito, ele vai precisar dessa topografia atualizada, que é a planta mais o memorial descritivo. Tá. Nesse caso, doutor, pra regularizar, poderia ser já direto no nosso nome. Então, seria mais fácil. Seria mais fácil. Seria mais fácil por quê? Porque como ele já tá pensando em preparar, né? Não que vai acontecer batom na madeira, mas ele quer facilitar amanhã se acontecer alguma coisa, eu já faria no nome de vocês, com certeza. Ele pode fazer uma declaração de sessão de posse pra vocês, não onerosa, que equivale a uma doação, mas sem aquele formalismo, né? Sem a gente ter acesso, ou pelo menos ter que respeitar o artigo 108 do Código Civil. Então faz o quê? Sessão de direitos possessórios, não onerosa. Então, eu estou doando para meus filhos. Só que não vai usar a palavra doação, senão a gente entra no formalismo, né? Fala que tá cedendo os direitos possessórios e afins, conforme anunciado 492. Foge da palavra doação, porque senão a palavra doação vai fazer com que o juiz ou a juíza fale que tenha formalismo. O formalismo tem que seguir o artigo 108 do Código Civil, fazer por escritura pública. Aí vai dar uma confusão, uma salada de fruta, né? Então faz sessão de direitos possessórios e afins. Dentro do instrumento, não onerosa. Acabou. Enunciado 492 da quinta jornada. Agora não esquece, doutora Sara, de fazer dentro dessa sessão uma cláusula de soma de posse. Você pode informar que a soma de posse, por mais que possa ser de forma originária, esse documento é título hábil para a forma derivada. Porque a soma de posse nós podemos usar de forma originária. Então você já poderia fazer o oscapião no seu nome e no nome do seu irmão, utilizando a posse do teu pai. É a soma de posse originária. Mas como ele vai fazer esse contrato, porque ele tá de boa fé, ele quer ajudar, ele quer resolver, pensando nesse oscapião que vai ser feito no nome de vocês, então eu já usaria esse documento pra falar, ó, por mais que eu possa usar no oscapião a forma de posse originária, esse documento é um justo título, que me permite usá-la de forma derivada. Você consegue cercar. Cercar para que o juiz ou a juíza não acabe julgando, extinguindo o processo, criando problema onde não precisa criar. Entendeu? Você traz para a regularização as duas formas de soma de posse. A originária, que é sua por direito, por ser filha dele, e a derivada, porque existe um título, um justo título, de sessão, direitos possessórios e afins, com uma cláusula de soma de posse, não onerosa. Entendeu? Perfeito, perfeito. E aí só depois que você regular, que aí integraliza na PJ. Aí, depois que regularizou, ganhou a ação de oscapião, e agora tá durando rápido, você viu? Nós tivemos a decisão, até divulguei, Sarinha, durou um ano e meio aí no Rio de Janeiro, uma ação de oscapião. Ah, que delícia. Bom, né? É que aí nós temos, eu falo 880, né? Nós temos aqueles juízes que julgam, os oscapião em um ano e meio, dois anos, e tem os juízes terríveis, que falam que, ó, vou extinguir o processo que você tinha que ir lá no cartório, enunciado tal, da nossa centro de estúdios. Que absurdo, né? Mas tá indo muito bem, hein? Os processos estão indo bem aí. Graças a Deus. Maravilha. Tá. Então, vamos lá nas perguntas. Agora, Sarinha, só pensando além, hein? Fala, vai falar. Doutora Sá, que a gente começa a pensar, né? Se passar direto pro nome de vocês, essa hold, se for criada, aí compensa já fazer no nome de vocês, entendeu? Sim. Cai e cria PJ no nome de vocês. Vai ter imóveis deles também. Aí a gente pode integralizar como o nosso imóvel. É, pode integralizar. O meu fruto pra ele. É isso que eu pensei. E a economia vai ser boa em relação à carga tributária. Vai ajudar vocês, né? Vai ajudar vocês. É isso que eu queria saber. Na prática, seria o planejamento sucessório, societário, né? Seria. Na verdade, seria a redução da carga tributária. Vamos falar de uma redução de pelo menos 12% ou mais, dependendo do Estado. Poxa, é muita coisa, né, doutora Sara? Ajuda? 12%? Lá na Bahia. Na Bahia? Na Bahia. Na Bahia dá 16%, hein? A redução. Ah, é boa. 16%. Lá é maior ainda, hein? Então, existe uma redução de 12% a 16% da carga tributária. E fora isso, consegue também com a Rô de fazer esse planejamento sucessório evitando um futuro inventário. Olha que legal. Aí é interessante, hein? Tá. Legal. E pelo incrível que pareça, doutora Sara, esse aqui eu tinha mostrado, né? Foi esse ano que nós lançamos, ó. Sim, eu comprei. Você comprou esse. Ah, ele dá sua mão. Que orgulho. Eu até arrepio de emoção. Que legal. Comprei esse, comprei esse. Que legal, Sara. Então, você tá armada, hein, doutora Sara. Que legal, hein? Mexe com a doutora Sara pra ver, viu? Ela tem doutrina pra tudo aí, viu? Tem. Que legal. Eu queria saber, doutor, se tem alguma diferença entre Rô de patrimonial e familiar ou até uma questão de uma maturatura? Na verdade, pra objeto de estudo, a gente trabalha que tem diferenças, né? A patrimonial é uma Rô de focada, de fato, numa redução da carga tributária patrimonial. Quando a gente fala de uma Rô de familiar, ela é focada na gestão. Na gestão familiar, né? Num planejamento sucessório. Só que Rô de é Rô de. Ela vai acabar atingindo todos os segmentos, né? Então, é mais uma diferença teórica que prática. Na prática, o efeito é o mesmo pra todas, né? Perfeito. Tá. Então, quais são as vantagens e desvantagens? Eu sei que tem a redução tributária, o desventário tem mais algum quanto. A primeira vantagem que é a melhor é a redução tributária. A segunda é o planejamento sucessório. A desvantagem... Tem outra vantagem também, doutora Sara, que é a gestão, né? Que nem um cliente agora, recentemente, ele criou a Rô de. O que ele fez? Ele conseguiu contratar dois funcionários CLT pela Rô de. Porque eles possuem mais de 60 imóveis. Então, não compensava deixar numa imobiliária, num escritório de advocacia pra fazer administração. Eles preferiram contratar dois funcionários que saiam mais em conta do que deixar na imobiliária. E ficaria mais bem administrado, segundo eles, né? Então, nesse caso, a gestão também seria, acho que, o terceiro ponto positivo. A desvantagem é o gasto, né? Nesse caso, o custo é pra abrir empresa, não é nada absurdo. Vai ter que abrir uma PJ. Depois, a transmissão, né? Do patrimônio da pessoa física pra jurídica. Existem, dependendo do Estado, existem reduções, existem abatimentos que dá pra fazer. Dá pra diminuir esses gastos. Mas sempre tem o gasto registral e também o gasto com o tabelão de notas pra lavar a escritura pública. Sempre tem, né? Mas compensa... Qual seria isso, Matias? Doutora Sara, a Rô de, em regra, a partir de três imóveis. A partir de três imóveis, vamos calcular de 350 mil. Que hoje em dia, um imóvel, qualquer imóvel vale isso, né? Em qualquer lugar do Brasil, né? A partir de três imóveis de 350 mil, em dois anos você já recupera o dinheiro investido pra fazer a Rô de. Em dois anos, em relação à carga tributária. Poxa, mas eu vou... Em dois anos eu vou recuperar, mas depois também você tem os benefícios, né? Em dois anos você já recupera o que você gastou. Compensa, a Rô de compensa. Na verdade, a gente só não faz a Rô de quando não tem conhecimento ou não tem condições financeiras mesmo, né? Porque, de fato, ela compensa. E uma dica também, doutora Sara, ela compensa a partir do terceiro imóvel. Dois imóveis não compensam. A partir do terceiro já compensa bastante. Carro também compensa incluir? Carro não. Só se realmente é acima de 100 mil reais. Senão não compensa. Redução da carga tributária, em relação ao cargo, não tem. Compensa também no planejamento sucessório, no futuro. Se acontece alguma coisa, não vai precisar o carro entrar para inventário, né? Mas, normalmente, o carro não entra. Pode entrar, mas, normalmente, não entra. Só ser um carro que tem valor, né? Vai gerar discussão familiar, brigas, aí é melhor colocar para evitar. Porque aí é mais... Mas não tem aquela questão também... Mas não tem aquela questão também do carro ser da empresa e você fugir dos pontos? Mesmo se você tem que nomear quem estava dirigindo? Nessa situação, ajuda. Ajuda nessa situação porque você consegue, em relação ao rodízio, né? Em alguns lugares que tem rodízio, você consegue não participar do rodízio, consegue fugir também da pontuação. Pensando no direito de trânsito, compensa. Mas, para isso, tem outros meios, né? Agora você pode pagar a multa duplicada. Tem outros meios para você fugir da pontuação, né? Ah, tá. Ok. Perfeito. Tá bom. Sara, qual que é o valor do patrimônio para a gente calcular? Eu quero te ajudar para você já passar um valor para o teu pai, quer ver? Quanto você acha que vai... Ah, vamos lá. Vamos fazer um cálculo aqui juntos. Olha, vamos lá. Uma casa, mais ou menos 750 mil. 750 mil. A outra, 800 mil. 800 mil. Tem dois carros que são avaliados. É uma Mitsubishi, é cara. É os duzentos e poucos mil. Tá lá. E tem uma HB20, que é 40 mil, acho. 40 mil. Nós estamos falando de um patrimônio de quase 2 milhões, né? Tem um sítio. O sítio. Tem um sítio. Que é 2 milhões. Que é esse que está aí, do lado. Tá lá. E tem um terreno que ele adquiriu agora por 600 mil. Só tem um terreno. Não tem casa ainda construída. Esse terreno está aí? Tem uma casa. Uma casa. Esse terreno está no nome do meu irmão, que eles estão tentando uma reúbe. Ah, tá. E essa casa, doutora Sara? Tem uma casa de 600 mil. 600 mil. Se a gente pensar numa regularização desse imóvel rural de 2 milhões, vamos dizer que a gente consiga regularizar ele em um ano e meio, através da reúbe ou através dos campeões judicial. Se a gente conseguir regularizar, vamos pensar aqui, fazendo um cálculo aqui. Vamos chutar mais ou menos aqui, só para chutar um pouco mais, uns 60 mil reais para fazer essa reúbe em relação à movimentação carturária. Uns 60 mil reais faz, doutora Sara? Faz? Isso a gente já pensando no imóvel regularizado. Então, vamos somar o gasto que vocês vão gastar. Porque esse imóvel de 2 milhões, para uso campeão e reúbe, vai precisar de um georreferencial. Pelo tamanho da área, acredito que uns 6 mil a 12 mil. Então, mais taxas judiciárias, mais citações. Então, sem pensar no uso campeão na reúbe, no procedimento de regularização. Ele já regularizado, vamos calcular, de 48 a 62 mil reais. Vai gastar para fazer o planejamento sucessório completo. a título de transmissões, de mudança de polo, de titularidade. Abertura de empresa, tudo certinho. Se eu pensar, não é muito. Pelo patrimônio, não é muito, não. Fazendo um cálculo aqui, vocês vão recuperar, provavelmente, já no primeiro ano, em relação a... Só a imposto de renda, vocês já vão ter uma recuperação. Normalmente, é dois anos, os dois anos. Aqui, vamos calcular. No primeiro ano, vocês já têm a recuperação patrimonial. Compensa, viu? Doutora Sara, compensa. Compensa vai te ajudar bastante no futuro, você e seu irmão. Tá, uma dúvida. É melhor, então, o uso campeão no nosso nome do que no dele. Por quê? Vamos supor que se falece no meio do caminho, professor, da uso campeão. O que acontece? Se ocorre o falecimento... A gente entra no polo. Entra no polo. Cabe a sucessão, né? No uso campeão, até tinha uma discussão se caberia ou não a sucessão. Quando falece, você faz a sucessão, os herdeiros entram para continuar a ação. Ah, tá. Então, tanto faz, né? Tanto faz. Seria só mais fácil colocar o nome do que no meu. Porque vai gastar, né? Porque o uso pronto é para ele. Na verdade, se fazer o nome de vocês, vai ter que transferir para a pessoa jurídica. Se fizer o nome dele, vai ter que transferir. Vai dar na mesma, né? Vai dar na mesma. Eu iria amar, doutora Sara, pelos documentos. Se tiver muitos documentos no nome dele ou no seu, aí eu iria por documento. Quem tiver mais documento, eu faria o uso campeão no nome de quem tem mais documento. A Reurbin, entendeu? Contas de consumo, recibos, notas fiscais. Tá. Ou fazer o nome dos três. Ou fazer o nome dos três. Melhor ainda lá. Vai gastar mesmo, né? Verdade, verdade. Sei lá. É uma boa ideia. Faz o nome dos três. Tá bom. Doutora Sara, eu não lembro. Ele é divorciado? Ele é divorciado. Divorciado. E ele casou de novo? Não. Não. E ele divorciou e fez... Não tem nenhum estável. Ele fez um mandado judicial, averbou. Eu divorciei. Sim, tem averbação. A Sara que fez lá. Que legal. Doutora Sara, eu faria, viu? Faria o nome dos três. Acho melhor. Vai gastar a mesma coisa. Pelo menos aparece os três no polo da ação. Acho que evita uma confusão no futuro, né? É mais fácil. Vamos lá. Cláusulas estratégicas da prática. Tem alguma... Eu faria primeiro... Eu sei. Eu faria primeiro o quê? Eu faria essa auditoria. Então, eu levantaria uma certidão vintenária de cada imóvel para levantar a situação real mesmo. Para você. Depois que chegasse essas certidões, normalmente 72 horas, 24 horas, chegou as certidões. Aí eu sei realmente o que está regularizado ou não. E aí, o que eu faria? Nós estamos falando aqui, um, dois, três, quatro, cinco imóveis, não é? Cinco imóveis. Me parece que só um está irregular. Os outros quatro estão regulares, né? Dois. Dois? Tem um sítio e um terreno. E um terreno. Que a gente já está tentando reúne. Como a gente precisa... Para a gente, o sucessório, a gente precisa pensar no hoje, para defender o que pode acontecer amanhã. Então, o que eu faria? Eu faria por etapas. Chegaria essa certidão de propriedade atualizada, vintenária, para eu entender a história do imóvel. Aí, eu pegaria já os imóveis regularizados, eu abriria uma PJ. Então, o primeiro passo, certidão de propriedade atualizada, vintenária. Segundo passo, é a criação da Rode já, do PJ. Já criaria o PJ. Então, CNPJ. Terceiro passo, eu transferiria esses imóveis regularizados já para essa pessoa jurídica. E eu tentaria regularizar, através de Reúrbio, uso campeão, esses imóveis irregulares. A partir do momento que eu tivesse um resultado útil, já tivesse o registro, eu também faria a transmissão. Porque se a gente for esperar esses dois imóveis serem regularizados, pode demorar um ano e meio, dois anos, três anos, e a Rode, como é um planejamento acessório, não só a redução da carga tributária, e ele quer isso para ontem, vocês também, para se proteger, para ficar tudo certinho, então eu já consertaria o que eu tenho de regularizado. Os outros dois, eu correria atrás. Assim, a partir do momento que eu tivesse a regularização feita, eu faria a transmissão. Entendeu? Perfeito. Tá. Pode fazer também uma Rode com a administração de imóveis próprios. Pode fazer usando... Por quê? Porque vocês não têm ideia de comprar e vender imóveis, né? É uma Rode para administrar imóveis próprios, ou seja, uma PJ, que o objetivo, o objeto dessa PJ é a administração dos imóveis próprios da família. Entendeu? Esse seria o objeto social. O objeto social. O objeto social. Aham. Tá. É, vamos lá. Calculamos aqui, então, 62 mil no máximo vai gastar. Sara, como a gente vai ter dois imóveis, o imóvel de maior valor de 2 milhões, ele não está regular ainda, então nós vamos ter o quê? Uma queda, vamos calcular, nós vamos gastar uns 16 mil para fazer a Rode desses imóveis regularizados. Dos outros dois, nós vamos gastar depois o valor, para chegar no valor mais ou menos que a gente falou de 62 mil, porque os imóveis são de valor, um valor maior, do imóvel rural. Sim, aí depois é a taxa só de transmissão. Só de transmissão. Para a PJ. Só. Que é a estimativa de quanto? Vamos calcular aqui, todos eles são na Bahia? Não, né? Todos. Todos? Cor seguro? É. Oh, que gostoso, abre uma pousada lá, hein? Olha aqui, quer ver? Ah, cou, Takahã. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pular uns 18.000, escritura pública, contando escritura pública e monumentos da escritura pública, mais o registro. Não é muito, não. Não é muito, não. 18.000 Vamos calcular aqui TBI Professor, com a holding constituída Aí Havendo o falecimento É só executar É só executar E no estado No estado da Bahia é alíquota de 2% Então vamos calcular mais 2% TBI 2% 22 Doutora Sara vai gastar em torno de 16 até 21 mil Pra fazer com tudo, hein? Esses 3 primeiros imóveis É o caixa que ele precisaria ter, né? Tá Perfeito Ele vai economizar os honorários O advogado cobra pra fazer isso O advogado advogada Iria cobrar pelo menos de 15 até 25 mil Pra fazer isso Aí você tem que falar pra ele Porque é a economia que ele vai ter Pelo fato de ter a filha estudiosa e advogada Tá vendo? Pra ele dar valor Ok Tá Anotei aqui Porque se não fala, não lembra Fala, não, mas como assim? Que você Eu economizei o quê? Economizou Tá Tá bom O tipo societário Limitada, certo? Qual é a diferença De fazer uma SA Ou a limitada? Na verdade A limitada Ela é interessante pra hold Porque você A hold responde por si só Não o patrimônio de fora da hold Então você consegue Não é a blindagem patrimonial Mas é uma blindagem dos bens da própria hold Sempre que fazer hold É melhor você limitar o patrimônio dentro da hold Se acontece alguma coisa Não vai acontecer Claro que não Mas pelo menos você não responde fora dela Você consegue separar os bens A intenção da hold Não é a gente ficar omitindo bem Pessoa física Pessoa jurídica Mas se acontece algo A intenção que a própria estrutura patrimonial da hold Ela supra os gastos Tá Se a Sara faz uma besteira E for executar a Sara Só o patrimônio da hold Que vai ser executado Entendeu, Sara? Não chega Isso Não chega em você Pessoa física Ou a pessoa física Você fazendo uma besteira Vai atingir o seu patrimônio Não é uma hold Você consegue separar Ah, tá Ah, legal Entendi Na SA não tem isso É isso? Não tem isso Em regra não tem isso Na verdade Acaba em algum momento processual Ocorrendo a unificação patrimonial Ah, ok Legal Tá E aqui Eu estou olhando também Aqui Alguns julgados Do estado Dependendo do departamento que cair Você consegue até A isenção do ITBI Existe um entendimento Do estado Da Bahia Que em alguns casos Você não paga Não faz esse recolhimento Porque eles fundamentam Com o 156 Do código Da Constituição Federal E o 142 Do relacionamento Do imposto de renda Então Pode ser que tenha uma economia Então a gente reduz Aí eu falei 22 Pode ser que a gente consiga Gastar uns 16 mil Para fazer essa hold Desses três imóveis Que legal, hein? Ah, ótimo Uma maravilha Tá Sugere Acordos de sócios? Olha, acho que tem que ser Uma hold Para a administração Dos patrimônios Dos patrimônios próprios Acho que seria melhor Consegue fechar ela Ficar mais organizada Normalmente Ela é mais Rasa Não tem tantas informações Mas é fácil de entender Fácil de organizar Não gera discussão E aí trabalharia De percentual igual Entre todos, entendeu? A ideia é colocar O seu pai também, não é? Ou só o irmão? Sim, sim, claro Ele também Não, todos Todos É Então teria partes Iguais, né? 33,3, né? Tem ponto 33 Partes iguais mesmo Talvez um ficaria lá Com um percentual De 34 Só para bater Os 33 33, 33 e 34 Um exemplo, né? Ele 34 Daria para fazer isso É isso mesmo Calcular aqui Pelo Estado 16 mil reais 16 e pouquinho Não vai gastar 17 mil Para fazer essa hold Doutora Sara Não vai não Honorários Ele provavelmente Não vai gastar Então ótimo Olha lá Não é nada difícil não O problema é esse imóvel Que vale mais Que está irregular Mas aí dá para regularizar E aí só inclui na hold A hora que regularizar Senão não compensa Senão vai Vai inflamar Vai aumentar o custo Dessa hold E não vai ser eficaz, né? Tá E aí Qualquer coisa Que foi feita Em relação à gestão Desses imóveis Não tem propicia, né? Como uma empresa real Por exemplo Tem que ter reunião de sócios Não tem nada disso não, né professor? Não tem, não tem não Na verdade é muito comum isso, né? Lá no começo Isso há uns 12 anos atrás Quando a gente ia fazer uma hold O cartório ficava meio desconfiado Tinha umas notas devolutivas estranhas O cartório queria entender o porquê Hoje não Hoje está pacificado Está todo mundo fazendo, né? Hoje quem tem conhecimento De uma situação financeira favorável Está fazendo isso Não por brindar o patrimônio Mas para ter uma organização Redução de carga tributária Um planejamento sucessório Uma gestão melhor E alguns, né? São induzidos Achando que está brindando o patrimônio Então aumentou muito, viu Sarah? Aumentou Nós tivemos um aumento Aqui no escritório mesmo Nós fazemos o que? Uma média de umas 2, 3 holds por mês É muita coisa, né? Se você pegar uns 5, 6 anos Ninguém pensava em hold Hoje o povo começa a pensar Só não pensa quem não tem patrimônio Porque aí também não tem o porquê fazer, né? Mas a partir de 3 imóveis Nesse nível de valor Já compensa Tá Aí, por exemplo Se houver uma aquisição de imóvel É melhor também fazer isso pela PJ É melhor fazer pela PJ Se houver venda Ah, não A partir do momento que você tem A partir do momento que você tem A partir do momento que você tem Não, assim A minha pergunta é o seguinte A minha pergunta é o seguinte A gente fez a hold com esses imóveis Que nós já temos Mas aí se a gente quiser trocar o imóvel Vender e comprar outro Vai ser tudo pela PJ Tudo pela PJ E aí como é que funciona Essa determinação na prática? Todo mundo tem que votar? Tem isso? Na prática, na verdade Quantidade de cotas? Na prática mesmo Isso vai ser feito na escritura pública A anuência de todos Vai aparecer na escritura pública De compra e venda De compromisso De promessa Então, na prática A gente não tem atas e reuniões Não, na prática Na escritura pública Todo mundo dando a ciência Você consegue adquirir Tanto alenar Vender como adquirir Ou alugar Você consegue Com a anuência de todos Na própria escritura pública Isso só Independente de um semimajoritário Essa é a minha questão Independente Independente Salva se você cria uma cláusula Dizendo que um dos sócios É o sócio-administrador Que ele responde por todos Mas atualmente Ninguém está fazendo isso não Não sei se é receio Desconfiança A gente não sabe Então Teve uma que Teve uma que fizeram aqui E aí Chegou na reunião final Antes de fazer O pedido Da abertura da empresa Mudaram de ideia Não, não, não Então todo mundo tem que assinar Para atualizar Vender ou comprar Chegaram a essa conclusão Eles ficaram com medo Eu acho melhor Acho que evita Evita de fato Eu também acho melhor 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 Porque aí não fica aquele negócio Você fez sem a autorização É complicado Já que faz a coisa Para não dar briga Melhor coisa Então é melhor Colocar uma cláusula assim É Melhor Qualquer negócio Transação imobiliária Desta holding Dessa pessoa jurídica Deverá ter a anuência De todos Senão não será Válida e eficaz O termo que nós usamos É válida e eficaz E se um discordar É isso que eu estou pensando Na verdade faz ela Por exemplo Dois querem vender E um discorda Aí depende de todos Na verdade Faz ela Assim como A conta corrente Não tem a Conta corrente E e ou A E precisa dos dois A ou é um ou outro Faz isso E Ou seja Eu falo que é a hold E Ou tem a anuência De todos Para comprar e vender Ou o negócio Não pode acontecer Através da hold Pode fazer fora da hold Com pessoa física Mas dentro da hold Só acontece com a anuência De todos Entendeu? Entendi Mas aí na prática Se houver um conflito Vai ficar sem vender O imóvel Porque não quer Na verdade Não pode nem ir Para o judiciário Na verdade Se for para o judiciário Você vai pedir Autorização de venda Você vai ter que justificar Muito bem Porque você quer vender O imóvel Vender ou comprar Sendo que os outros Sócios da hold Não querem Então você até consegue Uma adjudicação Você consegue Uma ordem judicial Mas tem que ser Muito bem fundamentada Porque ela é uma Hold vinculada Atrelada entre os sócios Ou faz com anuência Ou não faz Entendi Tá Ok Perfeito É Tá Outra dúvida Se eu constituir Uma hold Com os meus parentes Sanguíneos Que é o meu pai O meu irmão E depois constituir Com os meus parentes Constituídos Que é o meu marido O meu bebê Como é que fica Para a pessoa Para entrelaçar isso Ou separar A ideia é fazer Holds separadas Ou misturar tudo Eu acho melhor Separar Separar Uma não impede a outra Nós tivemos até Um julgado recente Se uma hold Causaria anulidade Se você tivesse Várias holds no nome Não Porque a hold Na verdade É como se você Tivesse uma empresa Você tem uma empresa Aqui Você tem outra empresa ali São holds diferentes Com objetivos diferentes Entendeu Uma não vai vetar a outra Uma não vai atrapalhar a outra Mas você acha melhor Dessa forma Na prática A sugestão Ah na prática É Na prática Porque Essa hold Aqui que você está pensando Ela tem a ver Com teu pai Com teu irmão Se traz os filhos Para cá Talvez ela vai ficar Mais confusa Mais cara Então Faz essa hold Aqui E o patrimônio Da família Faz uma hold Separada E você consegue Ter a administração Das duas Totalmente independente Amanhã Ou depois Se acontecer alguma coisa E esse patrimônio Dessa hold Integrar o seu Você pode Meu irmão Você fica com esses bens Eu fico com esse Então você integraliza Esses bens Dessa hold Na outra Mas aí só com o tempo Se acontecer alguma coisa Entendeu Perfeito Tá É E o meu bebê Professor Ele fica como sócio Ou como apenas sucessor Qual é a sua sugestão Ah Você No caso da hold E da família Da família Eu fiz uma recente Pra minha filha Eu incluí Eu incluí porque Pelo amor de Deus Vamos ver muito Se Deus quiser Precisamos Mas se acontece alguma coisa Pelo menos já aparece como sócio Aí dependendo da idade Ele vai ser representado Ou assistido Mas já inclui Já inclui Na verdade Ele com expectativa Na criança eu acho Na prática Eu acho que A chance de errar De uma nulidade É muito menor Ele vai receber Da forma que está ali No contrato social Então Eu gosto muito De incluir Incluir como Um representado Ou assistido Mas ele já fazer parte Da hold Então Mais prático Mais demorado Entendeu Ok A criação dos bens Se não Ele vai ter um representante legal Ou vai seguir o código civil Ou um representante legal Judicial Mas aí por exemplo Mas aí por exemplo Na prática Eu faleci Aí são meus herdeiros Necessários Meu marido E o meu filho Vai valer o contrato social Ou vai ser o código civil Vai ser 50% Para cada Na verdade Se o contrato social Foi bem feito Não tem vícios Prevalece o contrato social Mas qualquer situação De omissão O código civil É aplicado De forma subsidiária Entendeu Tá Então dá para Estipular 50% do meu marido 50% do meu filho Ou 100% do meu filho Na hold Na hold Pode Pode fazer isso É isso Na verdade pode Pode estipular O tipo de participação dele Essa hold Ela te dá a possibilidade De uma abertura Nesse sentido Se ele vai ser sócio Se ele vai receber Por representação Dá para você Trancar isso muito bem Para que ele não tenha Prejuízo nenhum amanhã Entendeu Dá para fazer assim Sara Tá Perfeito Pode um sócio Integralizar Com um imóvel Já adquirido No nome dele E outro com mil reais E ambos ser donos Dos 50% do imóvel Pelo incrível que pareça Para deixar isso estipulado No contrato Ou seria burla Sara Pelo incrível que pareça Muita gente faz dessa forma E tem dado certo Não tem dado nulidade A gente não veja Descrudência Causando nulidade Nesse ato Porque na verdade É um valor De alçada Como se fosse um valor De alçada De uma ação Então é possível sim Viu Sim Na prática Acontece E o outro leva É Na prática acontece sim Com o milhão de bens Com o milhão de bens Com o milhão de bens Tá Ok Fazer isso no momento Da aquisição do imóvel Pode também professor? Pode Pode fazer isso Com o milhão de bens Aí eu vou estipular Pro labore Mas ele tem todos os direitos Como sócio Então dá pra Defender muito bem Ele nessa hold Nesse sentido Viu? Tá Perfeito Ótimo Cláusula de voto Alguma questão Nesse sentido De necessário Eu faria Sara Esse tipo de hold Mais voltada Pra A hold familiar Na verdade É uma hold Pra autogestão Eu falo Essa hold Ela tem que ser O mais simples possível Pra não criar confusão Ela tem que blindar Muito bem O planejamento sucessório Ter as características Pra gente conseguir De fato A redução da carga tributária Mas quanto menos Inventar melhor Em relação a voto Você pode blindar A venda só ocorrerá Ou qualquer alunação De cobro ou venda Com a anuência de todos Você pode blindar Para que tenha realmente A participação de todos E um ou outro Não tenha poderes Maiores que o outro Isso é importante Até pra evitar Confusão E encrenca Mas eu faria Ela de forma simplificada Eu acho que isso É mais fácil De vocês Conseguirem manter Essa hold ativa E tudo dá certo Entendeu? Tá Com relação A pênis No exterior Dá pra incluir Ou não? É Aí nós vamos ter Um problema Porque depende Do país Nós temos Alguns tratados Principalmente América do Sul Que daria pra você Incluir Outros não Então depende Muito do local Tem imóvel fora Sabe? França e Estados Unidos França e Estados Unidos? Meu marido tem Tem Meu marido tem Na verdade São legislações Que normalmente A gente não consegue Integralizar o patrimônio Da hold O direito civil Ele é muito pátrio Quando é imóvel De fora A gente não consegue Trazer ele pra cá Pra hold Você pode fazer um contratinho De gaveta Um acordo E guardar Anexo Ao contrato social Só pra ficar acordado Formalizado Mas na prática A gente vai ter Essa dificuldade De trazer imóveis De outros países Pra dentro da hold Fazer uma lá Fazer uma lá Vai ter que fazer uma lá Faz uma lá E aqui você tem um contrato Um contrato Só pra Pra ficar registrado E formalizado Tá Professor Eu fiz uma minuta De um contrato Eu gostaria que Você desse uma lida Rapidinho Vamos ver sim Vamos ver Você já quer abrir Na plataforma aqui? Sim Por favor Fique à vontade Viu? Eu me delinei aqui Eu não sei se tá aparecendo Ainda não apareceu É A tela tá toda cinza O Google Chrome Não está respondendo Deixa eu enviar Aqui pra você Rapidão Pode Pode enviar Posso enviar No WhatsApp? Pode Pode enviar No WhatsApp Aqui Me dei o link Tá no Google Box Consegue enxergar? Ainda não tá abrindo aqui Agora chegou Tá Já chegou Já chegou